O que mais te atraiu é uma mulher. Eu acho que é na atitude que chega, não fica esperando o homem ir até ela. Às vezes ela quer ser esperado. É uma mulher que tem atitude. É uma lampa de frente e uma lampa de frente. Tá, zaga, entendi. Desce aí, novinha. Não podia faltar o dia de bíber. Agora, agora, agora. Fala, galera de Manaus. E aí, mano, suave. Agora, agora.